Fala galera, Rafagassi, aqui a gente vai jogar No Heroes Rear 2, o jogo Brazuca, onde a gente é um tower defense, só que meio que uma mistura de overcooked, tá ligado? Só que não é cozinhar, você vai ter que fazer as balas de canhão, as paradas pra jogar, impedir que o seu castelo seja invadido, velho. É bem interessante, o jovem nerd, inclusive, que tá apoiando esse jogo, né, eles divulgaram esse game. E vamos ver, velho, ele foi lançado em early access, tá bem early ainda, 0.14, vamos ver como é que tá, né. Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal se for inscrito, se não for inscrito, entra lá no nosso canal do Twitch também, o link tá na descrição, segue pra não perder nada, deixa aquele like no vídeo pra ajudar. E vambora, mano. Tá, mano, será que, não é, vamos fazer um joguinho local, dá pra jogar de um? Então, será que dá pra jogar de um? Personagens, deixa eu ver. Tá. Cara, deixa eu ver um personagem legal aqui. Tá, eu vou com a princesa, mano. É... Sei lá, velho, nova partida, eu consigo entrar? De jeito, sim. Escorro no castelo aleatório. Pô, sei lá, mano. O que eu tô fazendo, velho? Coloquei tudo aleatório, mano. Tá, o que eu faço? Porra, devia ter feito tutorial, né? O que que é isso? Mano, eu pressionei, eu comecei. Eu podia ter colocado as paradas no lugar mais certo, mano. Tá, o que eu faço com isso? Produzir. Tá. Produzir pólvora. Mano, tá muito longe dos lugares agora, né? Tá, deixa eu fazer mais uma pólvora. Porra que eu subo, mano? Ah, tem um elevador. Tá. Não, calma, meu querido. Não, eu não coloquei. Nossa, mano, vai dar merda. Cozinha. Mano, esse jogo não foi feito pra jogar de um, né? Definitiva... Eu tenho que bater. A gente vai morrer. É, atira. Não é esse. Não é esse. É esse. Guarda caminho, mas... É... Mira. Mano, vai dar não. O jogo definitivamente não foi feito pra se jogar sozinho, né? Acho que era meio que óbvio isso, né? Para de bater no meu castelo. Nossa, tá vindo o chefe. Tem que bater, esqueci. Ah, não. É. Calma, gente. Não. Não vou jogar direito daqui. Calma aí. Pô, não dá pra pôr uns botes pra me ajudar, não? Porra. Não, tá. Mas calma. Agora eu vou organizar melhor o negócio aqui. Tá. Vamos pôr tudo... Aleatório. Vamos lá. Tá. Agora eu sei que eu posso organizar as paradas. Agora é estilingue, mano. Tem um aqui e um lá. Tá. Então vamos lá. Aqui tem pedra. Pedra não dá pra mudar de lugar, né? Mas isso dá. Vem lá, mano. Tá. O que é isso? Não sei o que isso faz. Forno tem um aqui e um lá. Aqui é onde vai ter os elásticos? Acho que é, né? Tá. Dá pra pegar aí e ali. Ah, eu acho que tá bom, né? Mais ou menos. É. Deixa assim mesmo. Tá. Vambora. Pera. Não. Vambora. Pera. Não. Vambora. Tá. O que eu faço com isso? Não. Aqui é água. Porra. Aqui é balde. Eu não preciso disso. Falei que eu ia fazer tudo certo, mano. Já comecei errado. Eu não consigo nem jogar no lixo. Puta merda. Tá, gente. Tem a pedra. O que eu faço com a pedra? Eu tenho a pedra. E o elástico, mano? O elástico era aqui, velho. Esse a gente mira pra cá e toma. Tá. Por que eu não peguei a pedra? Pornou um coisou. Deixa eu pôr aqui, vai. Para de me bater. É. Mira. Aí. Tá. Põe outro aqui. Não. Põe aqui. Já vem e já pega outro. Nossa, essa merda, mano. Mano, por quê? Toma. Eu perco toda hora. Tá. Não é possível, não. Vou pegar outro aqui. Toma. O que é isso? Preciso de água? Preciso de água, mano. Tem que lavar as paradas. Aí eu fui surpreendido, mano. Pera, mas já tem isso daqui. É preciso da pedra agora. Eu larguei de novo. Toda vez. Eu não consigo. Não consigo. Tá sujo. Tá sujo. Na verdade eu apertei o botão errado. Segui que tá. Esqueci de pedra. Tá. Fiz merda um pouco. Não queima. Põe. Queimou, mano. Sou obrigado a jogar no lixo. Aí é foda, mano. Essa aqui já tá com pedra? Não, tá. Eu vou perder, mano. Pera, faltou pedra. Eu largo toda hora, mano. Não é possível. O meu castelo não tá sendo quebrado? Ah, tá. É aqui, ó. A vida do castelo. Tá, isso? Incrível, mano. Tá, mas... E aqui eu posso comprar... Ah, posso comprar as paradas pra melhorar. Interessante. Fornalha. É, mas eu tenho... Quanto? 20? É. Bancada básica. Armazenamento. Interessante. É, não tem nada pra gente comprar realmente no momento. Mas interessante. Eu sabia que tinha só lojinha depois. Legal. De qualquer forma, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever. Deixa aquele like. A gente só passa o novo vídeo. Uma nova live. Valeu.